O Amfiteatro do SESI ficou lotado para o espetáculo Percurso da Orquestra Sanfônica de Pato Branco. É o mesmo nome do álbum, o terceiro da orquestra, lançado oficialmente com este show. Foi produzido com incentivo da Lei Rouanet. Todas as canções são do maestro-acordionista Diego Guerra. O Percurso é um álbum bem eclético, bem variado. Ele tem desde tiacareira, chotes, vaneiras, até choro, baião. É um álbum que além de ter composições próprias voltadas para o acordeon, tem outros instrumentos. Tem piano, flauta, percussão, violão sete cordas, guitarra semiacústica. E também traz um pouco da linguagem jazzística, que é a improvisação durante as músicas. A Orquestra Sanfônica de Pato Branco tem 17 anos de história. Entre as características que chamam a atenção é que ela é composta por acordeonistas com grande diferença de idade. Dos 12 aos 73 anos. A Orquestra